Oi gente, mais um vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor, o nosso tema de hoje é Alguém está triste, arrependido ou arrependida, está cheio de saudade de você, tá? Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma tiragem generalizada e intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Pessoal, a energia da mesa hoje, a energia especial da pombogira ciganinha. Então você vai pedir tudo que você quer a ciganinha, peça com fé que a ciganinha vai te ajudar, tá? Então coloque três vezes o número sete e a palavra ativar. Ative a energia da ciganinha na sua vida. E outra coisa que eu quero lembrar vocês é da nossa promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é esse, que está na tela do vídeo. A resposta é de segunda a sábado, de nove horas às dezessete horas, tá? Resposta via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, ok? E também fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Bom, faça a sua escolha. Opção um, nós temos o cristal amarelo. Opção dois, temos o cristal azul. E a opção três, temos o cristal da cor vermelha. Escolha uma das cores que você mais sentir afinidade. E vamos para mais uma super tiragem aqui do canal do Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Quem não conseguiu fazer a escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para você que escolheu o cristal da cor amarela. Alguém está triste, arrependido ou arrependida e está cheio de saudades de você. Eu vou revelar para você o que essa pessoa quer, as iniciais do nome e do sobrenome e do apelido. Fala para mim aí a sua cidade, seu país e seu estado, para que você receba alô. Seja membro do nosso canal. Vários benefícios para quem é membro, tá pessoal? Bom, para você que escolheu aqui o cristal amarelo, essa pessoa que está triste, arrependido ou arrependida e está sentindo saudade de você, eu vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada, para quem morou junto, já foi casado ou casada ou já teve um namoro sério com essa pessoa. Essa pessoa realmente está triste longe de você, é um ser humano que hoje vibra uma energia positiva, aonde com essa energia essa pessoa acredita que está na hora de seguir um novo ramo. E o novo ramo que essa pessoa tem a intenção de seguir é um ramo que leve até você, exatamente. Essa pessoa hoje já pensa em você de uma forma diferente, é uma pessoa que pensa ainda na família, ou na família que queria ter com você, ou na família que tinha com você. E por isso essa pessoa faz planos, tá? Essa pessoa tem planos de chegar até você, porque quer te falar alguma coisa, ou quer te trazer algum tipo de estabilidade. Para muitos, essa pessoa vai até te presentear de alguma forma, alguma coisa relacionada à estabilidade, essa pessoa vai fazer. Vai demonstrar que tem muito sentimento por você, vai demonstrar que tem arrependimento, arrependimento vai demonstrar a você que quer ter um momento com você. Um momento aonde vocês possam ter um encontro, onde essa pessoa possa usar de verdade, possa usar de clareza, possa usar de sinceridade, para te explicar alguma coisa, falar alguma coisa que vai realmente esclarecer algum mal entendido, ou até mesmo algo que realmente aconteceu, tá? Essa pessoa vai te falar o ponto de vista dele ou dela, a versão dele ou dela. E isso vai te trazer uma certa clareza, porque tem coisas aí que você não sabe também que aconteceram, que levaram à separação de vocês. E por isso vem essa explicação desse ser humano. É um ser humano que acredita muito que com essa conversa as coisas possam melhorar para vocês, a nível de pelo menos ter uma amizade. Esse ser humano tem uma paixão forte por você, eu vejo ele ou ela tomando iniciativa, aonde vem até você, ou vai mandar algum tipo de mensagem, já está vibrando uma coragem para fazer isso, vai tomar essa decisão com rapidez. muito pelo que vocês viveram e pelo que essa pessoa ainda sente por você. É uma pessoa que agiu de imaturidade, ou até mesmo errou com você de uma forma feia, porém é uma pessoa que quer corrigir isso, aprendeu na dor, aprendeu da pior maneira. Seja lá onde for que essa pessoa estiver longe de você, essa pessoa não está bem. Deu tudo errado, as energias ficaram contra esse ser humano. Eu vejo também que a justiça foi feita ao seu favor e essa pessoa hoje não está bem. Aprendeu da pior maneira e por isso quer ter essa conversa com você. Fato é, para vocês que estão separados desse ser humano, o rei de espadas fala de uma grande virada. se você quiser que essa situação se reverta, se você quiser ter essa pessoa na sua vida ainda, há essa possibilidade sim. Se você não quer mais essa pessoa, mas só quer saber, só quer ter o gostinho de saber que ele ou ela não está bem, você vai saber disso frente a frente. E vejo, independente do que você quer para a sua vida, você está com uma energia de sucesso, uma energia de superação, de transição, de florescer, de prosperidade, de amor e de realidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você, infelizmente, não vivia uma boa situação, agora ficou para trás. O amor vai ser resolvido, vai ter oportunidade de você ter o que você queria ter, a chance de olhar para a cara da pessoa, ou aceitar de volta, ou apenas falar que não quer. E também vejo aqui uma grande prosperidade chegando para você. Seus caminhos estão abertos. O treino de ouros, ele fala de alegrias, de abundância, de felicidade, tá gente? Ou seja, um grande crescimento está chegando nesse mês que vai começar aí. dependendo de quando você está vendo esse vídeo aí. Começar ou nesse mês aí eu vejo uma grande prosperidade para você. Tanto amorosa como financeira. Para você, que nunca teve nada sério com essa pessoa, é alguém que você conhece ou alguém que você está conhecendo. E do nada essa pessoa se afastou de você. Essa pessoa está morrendo de saudade, está arrependido de ter se afastado, de ter não dado continuidade. continuidade, tá? Por isso, essa pessoa planeja vir até você de novo, aonde vai esclarecer alguma coisa, vai falar o porquê que não deu continuidade e vejo vocês se acertando. Para quem estava conhecer, para quem estava afim de um amigo ou uma amiga, esse amigo fazendo planos, tá? Para ter alguma coisa com você. Essa pessoa hoje já te vê de uma forma diferente e venho até você explicando alguma coisa ou conversando com você, esclarecendo e vejo a maioria de vocês iniciando um relacionamento com essa pessoa. É uma pessoa boa, uma pessoa que corre atrás e uma pessoa que vai fazer o possível para te trazer felicidade. Sua vida amorosa passou por muitas dificuldades, né? Toda vez que alguma coisa estava perto, próximo de dar certo, do nada desandava. essa energia saiu da sua vida porque você está equilibrado e equilibrada e vem a prosperidade, vem agora o momento aí que você vai ter aquilo que você deseja. Por quê? Você é uma pessoa que vai ter felicidade se os caminhos estão abertos e a ciganinha fala que depois de uma conversa que você vai ter com uma determinada pessoa, sua vida amorosa vai deslanchar. Para você que está casado ou casada ou morando junto com essa pessoa ou namorando essa pessoa, o rei de ouros fala, tá? Momentos de conquista máxima, momento de estabilidade, momento de acertos, mensagem positiva e harmonia entre vocês. Se a pessoa planeja ter uma conversa com você para resolver qualquer mal entendido de vez para que vocês possam sim viver o melhor da paixão, o melhor do desejo. Seu casamento ou seu relacionamento não andava muito bom das pernas, porém agora vem o equilíbrio. haverá aí uma grande virada onde essa pessoa vai trazer aí uma harmonia incrível para a relação de vocês e vejo muitas de vocês até com possibilidade de ter uma gravidez no relacionamento de vocês ou uma adoção, tá? Fato é que vem uma alegria inesperada que vai trazer muitas felicidades. Eu vejo aqui sua relação passando por uma grande abundância e as dificuldades ficando para trás aqueles probleminhas aquelas dúvidas realmente a ciganinha a espiritualidade tirando da sua vida. Que leitura bonita para vocês que escolheram o cristal da cor amarela. Qual o recado da ciganinha para você da que escolheu a opção do cristal amarelo? Use a energia do sol para repor essas energias. Vai pegar um banho de sol gostoso seja próximo seja feliz vibre coisas boas que coisas boas estão chegando na sua vida. Vou revelar agora para vocês as iniciais do nome sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Lembrando que pode combinar ou não com a sua realidade, tá pessoal? Adapte a sua situação. Mesmo que o nome não combine a letra não combine não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa a letra Y segunda letra a letra V terceira letra a letra L quarta letra a letra W pessoal quinta letra a letra E e a sexta e última letra da primeira opção a letra X do nome sobrenome do apelido dessa pessoa. Gostou? Não esqueça de participar das nossas promoções onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda sábado, tá? Coloque aí três vezes o número sete e a palavra ativar ativa a energia da ciganinha na sua vida, tá pessoal? Quero lembrar vocês também das nossas promoções aonde eu sigo no Igor respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo a resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezessete horas de segunda sábado, tá bom? A resposta é a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais principalmente na área amorosa, tá? Meu site siganoigor.com.br está na descrição do vídeo aí vai lá dicas de banho orações e simpatias tá bom? Quero mandar louco pra todo mundo que está vendo esse vídeo pessoal do Rio de Janeiro São Paulo Cuiabá pessoal do Paraná pessoal de Curitiba pessoal da Bahia Minas Gerais Fortaleza Salvador Santa Catarina muita gente assistindo Porto Alegre um beijo a todos pessoal de Portugal França Venezuela Paraguai pessoal também lá da Suécia pessoal você que escolheu o cristal da cor azul alguém está triste arrependido e cheio de saudades de você vou revelar as iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa traz pra cá sua energia mentaliza o ser amado a pessoa que você gosta primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério já foi casado ou casada ou mora junto ou está namorando sério essa pessoa 10 de ouros essa pessoa aqui que você está casado ou casada morando junto namorando sério é uma pessoa que gosta de você de verdade essa pessoa vai trazer estabilidade pro relacionamento de vocês essa pessoa vai melhorar por quê? essa pessoa está arrependida ou arrependida por algo que te fez está triste sente saudade da forma que vocês levavam as coisas tá? e por isso essa pessoa está decidida a melhorar ou decidida eu vejo aí essa pessoa planejando é te agradar essa pessoa não perdeu a esperança do relacionamento de vocês vai se dedicar essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês e sabe que precisa melhorar melhorar pra quê? pra ter estabilidade pra voltar a ter momentos felizes e pra vocês terem a recompensa merecida vocês são casais que casal que combina bem e vejo que o relacionamento de vocês passou ou está passando por barreiras discussões brigas as coisas estão realmente no caminho errado mas eu vejo uma grande melhora tá? você o seu relacionamento vai sair desse dessa situação atribulada que está o 3 de espadas fala que por medo de te perder essa pessoa realmente vai cair na real essa pessoa tinha que fazer algum tipo de escolha e está escolhendo você sabe que errou sabe que pode melhorar e está triste com isso vejo que ser humano agora vai demonstrar mais desejo mais paixão vai te convidar pra sair eu vejo um relacionamento melhorando eu vejo essa pessoa te valorizando muito muito por medo de perder você essa pessoa vai evitar de brigar com você vai evitar confusão essa pessoa vai tentar melhorar vai se esforçar tá bom? agora eu vou ler pra quem está já teve um relacionamento sério já foi casado ou casada já morou junto já namorou sério tá bom? agora é pra quem não está junto tá bom? essa pessoa aqui que você foi casado ou casada ou teve um relacionamento sério é uma pessoa que pensa assim de alguma forma em uma reconciliação com você essa pessoa tem hoje uma vontade de ter uma chance no amor com você novamente é uma pessoa que quer ter uma chance se noivar casar se juntar essa pessoa quer voltar pra sua vida quer começar um novo ciclo quer realmente tirar uma energia negativa que afastou vocês tem gente aqui que já está anos separados ou separadas e essa pessoa quer corrigir isso o sete de ouros fala que essa pessoa aqui já hoje hoje já pensa em vir até você já está com coragem já está com esse desejo bem bem forte na mente e essa pessoa vai tomar uma posição e vem até você vai querer realmente demonstrar pra você que está mais maduro ou mais madura que sabe mais o que quer e com isso essa pessoa chega até você trazendo aí uma estabilidade trazendo momentos felizes trazendo aí planos com desejo de colocar em ação essa pessoa tem o intuito de vir até você corrigir algo que fez por você porque longe de você essa pessoa está levando o mundo nas costas as coisas não estão boas pra essa pessoa só que essa pessoa acordou e está decidido ou decidida a seguir em frente seguir em frente com você por isso que vem atrás de você não quer te perder não quer perder a oportunidade de ter a pessoa que ensinou pra ele o que é amar o que é viver essa pessoa vai te fazer um convite nos próximos dias demonstrando desejo vontade vai tomar iniciativa tá gente e vem até você vai evitar briga vai evitar discussões vai chegar falando a verdade conversando com você e querendo sim fazer as pazes quem está bloqueado haverá desbloqueio dessa pessoa e você vai conseguir falar com ele ou com ela tá e pra você que está conhecendo alguém ou já conhece uma pessoa tá e do nada essa pessoa se afastou do nada as coisas não rolaram você nunca teve nada sério com essa pessoa essa pessoa volta a te procurar porque está arrependido está com saudade de você arrependido ou arrependida veja as coisas andando em relação a vocês essa pessoa tomando coragem pra te fazer algum tipo de convite é um ser humano que faz planos pra vocês a espiritualidade através da ciganinha fala que vocês vão viver momentos felizes essa amizade vai virar um relacionamento pra maioria de vocês essa amizade vai virar algo a mais tá essa pessoa te vê de uma forma bem legal se afastou porque estava resolvendo algumas questões na vida dele ou na vida dela e agora eu vejo essa pessoa se reaproximando decidido ou decidida a dar uma oportunidade pra vocês é pra você que já estava conhecendo alguém ou pra você que já conhece mas essa pessoa tinha alguém na vida dele ou na vida dela essa pessoa agora nesse momento está se separando ou está decidindo se separar pra poder ter uma oportunidade com você haverá conversa haverá acerto entre vocês e a tendência aqui é que vocês vivem em si um relacionamento bom um relacionamento verdadeiro que gostoso hein salve a ciganinha quem gosta da ciganinha coloque três vezes o número sete a palavra ativar nos comentários tá bom ative a energia da ciganinha na sua vida bom vou revelar pra vocês aqui agora o número um não sei se eu revelei as letras vou confirmar aqui vou revelar as letras do número dois aqui agora vou até dar uma pausa aqui pessoal pra ver não vou dar pausa não vamos lá um recado aqui pra você que escolheu o cristal da cor azul qual o recado da ciganinha pra você almas gêmeas esse relacionamento de vocês e de almas gêmeas tá vendo gente por isso a ligação tão forte entre vocês bom vou revelar aqui as seis letras pra você do cristal azul vamos ver aqui seis letras pra você do cristal azul primeira letra a letra a segunda letra a letra m do nome sobre o nome do apelido dessa pessoa terceira letra a letra s quarta letra a letra g quinta letra a letra h e a sexta letra vamos lá a letra j do nome sobre o nome ou do apelido dessa pessoa pessoal lembrando uma tiragem generalizada intuitiva pode combinar ou não com a sua realidade participe da promoção aonde eu cigano igua respondo cinco perguntas por um valor simbólico nosso whatsapp é o 21 98 655 67 76 resposta dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas de segunda a sábado tá pessoal e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espirituais principalmente na área amorosa ok bom compartilha esse vídeo se inscreva no canal e deixe o seu like seu like é muito importante para o nosso canal tá bom para você que escolheu o cristal da cor vermelha alguém está triste arrependido e cheio de saudade de você vou revelar o que essa pessoa quer com você o que deseja vou revelar também as iniciais do nome do sobrenome ou do apelido quem tá gostando do canal coloque nos comentários vamos lá pra você que escolheu aqui o cristal da cor vermelha primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento sério com essa pessoa já foi casado casada ou já morou junto essa pessoa aqui provavelmente é um ser humano que está com saudade de você estar arrependido ou arrependida por quê porque essa pessoa provavelmente te traiu te trocou por alguém adapte a sua situação e as coisas lá desandaram por quê essa pessoa agiu sem pensar errou com você se arrepende terminou com um relacionamento bonito um relacionamento verdadeiro se arrepende e hoje e hoje esse ser humano sabe disso está triste não vive uma boa situação essa pessoa quer trazer uma transformação pra essa situação essa pessoa pensa muito em você essa pessoa quer renovar as coisas com você quer se comunicar essa pessoa acredita que é hora de sentar e conversar pra ver se você vai desculpar ele ou ela se você vai entender então esse ser humano vem até você e vai te pedir perdão vai te pedir desculpa vai até realmente te fazer algum tipo de convite que vai te surpreender você não está esperando que essa pessoa tenha essa coragem de tomar essa iniciativa e essa pessoa vai tomar essa iniciativa vai demonstrar desejo e vai finalizar com alguém algum tipo de relacionamento para voltar para a sua vida claro se você aceitar essa pessoa já planeja em fazer isso e quer uma renovação na vida com você quer uma reconciliação quer a chance de ter uma aliança com você de novo essa pessoa aqui tem um sentimento verdadeiro por você e vem atrás de um compromisso novamente com você realmente está arrependido ou arrependida por algo que fez e quer corrigir isso aí vai depender de você é o que a Siganinha manda te dizer vou ler agora para você que estava conhecendo alguém ou já conhece alguém mas nunca teve relacionamento sério com essa pessoa essa amizade vai partir para um outro nível tá essa pessoa está triste arrependida por quê tinha várias opções escolheu uma outra opção que não era você e por isso se arrepende vem até você se comunicando querendo te dar explicações e tentando arriscar por você para vocês terem um relacionamento uma outra situação aqui de repente você conhecer alguém que era casado ou casada não quis nada com você naquele momento porque estava casado porém essa pessoa está solteira ou está se separando e agora a pessoa acredita que é o momento ideal para vir até você tá então esse ser humano está triste e arrependido sente saudade de você sente sua falta vai te falar isso vem até você para tentar dar continuidade onde vocês pararam ou vem aqui justamente falando que quer ter alguma coisa com você já planeja isso não é nada assim por acaso vocês tem uma certa ligação e essa pessoa vem com sinceridade querendo assumir um namoro querendo assumir realmente algum tipo de compromisso com você essa amizade vai sim para outro nível se você quiser logicamente essa pessoa vai demonstrar total vontade de estar com você total vontade de dar a mão a você e caminhar junto claro que vai depender do que você quer para a sua vida essa situação haverá uma grande virada aonde você vai ter o que você quer você que está vendo esse vídeo você vai ter a oportunidade de ter a pessoa que você quer é o que a você agora que está namorando sério uma pessoa está casado ou casada ou mora junto com alguém sete de copos essa pessoa você desconfia que esse ser humano possa estar te traindo que possa ter alguém na rua ou ter uma outra opção essa pessoa se arrepende por algo que te fez quer momentos com você para poder entrar numa harmonia tem um arrependimento sim aqui a pessoa quer sentar com você e te dar explicações para ver se acerta o relacionamento de vocês e vocês ficam melhor essa pessoa tem sim um grande arrependimento te ama de verdade quer uma oportunidade de demonstrar isso quer tentar rejigratar a relação de vocês o 10 de espadas fala que essa pessoa tem medo que você termine um relacionamento que vocês se separem essa pessoa não quer isso planeja te agradar e planeja até te provar que ama você essa pessoa que realmente esse ser humano aqui tem um grande arrependimento de ter feito alguma coisa com você ou de ter pensado em fazer veja essa pessoa melhorando com você te tratando com mais amor com mais respeito e as coisas fluindo uma grande virada acontecendo no relacionamento de vocês vocês conversando mais vocês se comunicando mais e vocês entrando numa estabilidade na área amorosa é o que a ciganinha manda te dizer aqui você do número 3 qual o recado do coração aqui agora da espiritualidade pra você ele ou ela quer se casar com você olha o que eu estou dizendo pra você pra quem está casado essa pessoa quer de novo um outro matrimônio essa pessoa quer você tá pra todas as ocasiões pra quem estava separado essa pessoa quer uma reconciliação é o que a espiritualidade manda te dizer vou revelar pra vocês iniciais do nome do sobrenome do apelido dessa pessoa lembrando é uma tiragem generalizada intuitiva se a letra não saia pra você da pessoa não importa não quer dizer que não seja a pessoa tá coloque 3 vezes o número 7 a palavra ativar ative a energia da ciganinha na sua vida tá bom e compartilha esse vídeo se inscreva no canal e participe das nossas promoções primeira letra do nome sobrenome do apelido dessa pessoa letra Y segunda letra temos a letra O a terceira letra letra R quase fez Igor lembrando que é do nome sobrenome do apelido quarta letra letra L quinta letra letra I e a sexta e a última letra de hoje a letra C pessoal no nome sobrenome do apelido dessa pessoa compartilha esse vídeo se inscreva no canal sejam todos bem-vindos ciganoygor.com.br vai lá dicas de banho orações e simpatias e meu cigano abençoe a todos e gratidão